E nos dias de hoje tem sido cada vez mais importante debatermos sobre saúde mental, autoconhecimento e inteligência emocional dentro do ambiente corporativo. Isso porque os fatores psicológicos interferem diretamente no nosso desempenho profissional. Quem vai explicar um pouco mais sobre isso é a nossa repórter Ilana Lima. A sociedade vive uma rotina corrida nos dias de hoje. As pessoas dedicam-se a longas jornadas de trabalho que muitas vezes chegam a ser exaustivas. A longo prazo, o excesso de trabalho traz efeitos negativos para a saúde do corpo e da mente. Faz parte da identidade de ser humano a competência do trabalho. Só que quando muitas vezes esse trabalho é em excesso, ele desenvolve ali no ser humano adoecimento mental, onde nós podemos ter perda de memória, falta de concentração, irritabilidade e até mesmo desenvolver transtornos, seja de depressão ou ansiedade. Por isso, tem sido cada vez mais importante debater sobre saúde mental, autoconhecimento e inteligência emocional dentro do ambiente corporativo. E se você percebe que não está conseguindo lidar com pensamentos, emoções e comportamentos e isso está atrapalhando todas as esferas da sua vida, é importante procurar ajuda. Porque sim, você pode e deve mudar essa situação. A partir do momento que você tem uma alta responsabilidade de identificar o que está passando na sua vida que não está legal e assim fazer as modificações necessárias. Fatores psicológicos interferem diretamente no desempenho profissional e no convívio harmonioso com os colegas de trabalho. Especialistas apontam que trabalhadores que lidam melhor com as emoções acabam se destacando nas empresas e, consequentemente, tendo mais chances de crescer na carreira. Inteligência emocional é interessante nós entendermos quando é que ela começa a ser desenvolvida dentro do nosso ambiente profissional. E a falta dela é exatamente quando eu não me conheço emocionalmente. Eu também não vou ter empatia no meu setor de trabalho, com o meu diretor, com o meu coordenador e até mesmo como líder, para que eu possa ali trazer mais resultados dentro da minha área que eu estou atuando. As empresas estão cada vez mais conscientes hoje em dia que profissionais felizes produzem muito mais. E nesse profissional felizes, com certeza está também o que a gente chama de salário emocional e não apenas o salário fixo, o salário real. Hoje o mercado financeiro exige que eu tenha desenvolvimento emocional para trazer a liderança, por exemplo, criatividade, o pensamento crítico, resiliência e as soft skills hoje, dentro do ambiente de trabalho, são extremamente exigidas. E isso aqui é o que eu não coloco no currículo. Eu aprendo emocionalmente na vida, na prática. Para isso, eu tenho que conhecer não somente os meus meios, mas todas as minhas emoções. A inteligência emocional surge quando o indivíduo busca conhecer a si mesmo, levando em conta seus medos, suas limitações e suas habilidades. O autoconhecimento, ele é um treinamento. Quando eu me permito desenvolver a inteligência emocional, de fato, ali eu estou deixando a Diana triste, a Diana com raiva, a Diana com medo, a Diana em todas as suas fraquezas e também forças. E eu percebo que a minha maturidade, ali agora, eu vou desenvolver a inteligência emocional. Essa consciência de maturidade sobre o meu perfil profissional precisando ser treinado. E eu preciso, sim, de um mentor, de um professor, de um conselheiro, de um psicólogo, de ajuda profissional para que eu desenvolva a inteligência emocional. Aprender a controlar as emoções e expressá-las de forma apropriada fez toda a diferença para a Letícia, que passou a ver melhores resultados na vida profissional. Quando você busca o autoconhecimento, quando você busca ter inteligência emocional, faz parte de todo o sucesso no meio do processo. Então, foi aí que, de fato, eu consegui enxergar o que era que estava faltando para entender as dores dos meus clientes, suprir as necessidades.